Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus, vamos fazer mais uma oração, eu já falei que você é uma bênção, eu quero declarar no dia de hoje, que até o que era para dar errado, Deus vai fazer dar certo na sua vida, eu tenho um salmo aqui que eu gostaria de compartilhar com você, antes da gente entrar na oração, e você que está chegando, já vai deixando o seu like, se inscreva se você não é inscrito, porque todos os dias, nesse canal, você vai receber uma oração, que vai abrir os caminhos e que vai abençoar a sua vida, salmo capítulo 4 diz, responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, você sabe o que significa justiça? Direito, eu e você como filhos de Deus temos o direito de ter uma vida transformada, abençoada e não é justo, seu filho está nas drogas, não é justo você ficar doente, não é justo você levar um sofrimento, tamanho, está na hora de Deus fazer justiça e remover do seu caminho toda pedra, que tem sido um obstáculo, por isso nós vamos clamar, e ele diz, na angústia, o Senhor me tens aliviado, tem misericórdia de mim e escuta a minha oração, eu tenho certeza que, Deus ele vai ouvir a sua oração, e se você está doente, você vai ficar curado, se você se sente caído, Deus vai te levantar, se você anda triste, Deus vai trazer alegria, a sua sorte, Deus vai mudar no dia de hoje, eu tenho um copo com água, vamos orar? Senhor nosso Deus, e Senhor nosso Pai, ó grande e poderoso Deus, nós entramos na tua presença, e eu quero apresentar, cada pessoa que anda orando conosco, que estão inscritos nesse canal, que faz parte desse canal de bênção, Pai, cura, removendo esse problema na vista, essa pessoa que, vem sofrendo com cansaço na visão, embaçando, perdendo o equilíbrio, sentindo tontura, se sentindo fraca, se sentindo perdida, toca Senhor, na vida dos teus servos, abra as portas, tira essa pessoa da vergonha, da humilhação, de não ter o recurso para comprar o básico, muda essa situação, salva o filho, a filha dela, aonde ele estiver, se anda atolado no meio das drogas, no meio das coisas ruins, busca, lança tua rede e resgata, esse jovem, essa moça, esse rapaz, faz justiça, Pai, nesse processo, nesse benefício que foi cortado, retirado, julga teu povo e faz mudar, mudar, abençoa, Pai, e que esse ano não termine sem a nossa bênção, estamos vivendo essa fé, orando todos os dias, esse ano não vai terminar sem a nossa vitória, Pai, eu declaro prosperidade, saúde e vitória, e você que crê, diga amém, diga eu recebo, você tem um copinho com água aí, e vamos beber juntos, Deus abençoe você, eu estou declarando que esse ano, não vai terminar, sem uma notícia extraordinária da sua vida, a sua prosperidade está chegando, a sua vida vai ser impactada, nesta sexta-feira, eu estarei aqui em Manaus, na nossa igreja mundial, ao meio dia, num clamor muito especial, no sábado, nós teremos uma festa muito legal para as crianças, você que é de Manaus, traga seu filho, seu netinho, às duas da tarde, até às quatro horas da tarde, brincadeira, premiações, mas o mais importante, a consagração das crianças, no domingo, a santa ceia da resposta, nós vamos pegar a estola, e vamos consultar a Deus, será um final de semana, cheio de trabalho, mas de unção e de bênção, aqui em Manaus, na rua Pará, 862, no Templo da Igreja Mundial, ou na sua igreja, onde você vai, tá bom? Deixa o seu like, segue a gente, compartilha, e não esquece, aqui na descrição, tem um WhatsApp para você nos seguir, seguir lá no canal do WhatsApp, e nunca perder nenhuma oração, um versículo ou uma palavra, eu já disse que você é uma bênção, e debaixo dessa unção, você vai triunfar, Deus te abençoe.